Vou prender minha franja, gurias. Minha franja tá muito curta pra fazer esse penteado. É o seguinte... Eu acabei de gravar o tutorial dessa maquiagem que eu tô usando. Eu não costumo gravar dois vídeos num dia, assim, corrido. Até porque eu nunca tenho tempo pra isso, tô sempre atrasada, né? A minha ideia era fazer os dois tutoriais num vídeo só, mas daí o meu vídeo ia ficar muito longo, porque eu fiz a pele junto, então eu resolvi dividir em dois, tá? O vídeo de hoje vocês me pediram bastante, inclusive, principalmente por e-mail, o crespo cacheado que a Mariles usa na novela, né? O personagem do Daniela e Vines. Como é diferente dos cacheados, dos cabelos cacheados que eu já ensinei aqui, eu acho que valia a pena fazer. Eu tô devendo um liso bonito, né? Vocês podem me cobrar. Podem me cobrar porque eu vou fazer. Então, eu achei que valia a pena fazer. O que que acontece? No começo da novela, ela usava um cabelo mais hippie, assim, né? Ela usava aquele cacho enorme, assim, enorme, tipo, volumoso e bem amassadão. Agora ela tá usando um cacho mais ajeitado. Ainda é um cacho pequeno, assim, que é o que a gente vai fazer hoje, um cacho menor, mas ele tá mais ajeitado. Eu vou fazer o meio do caminho entre os dois. Nem o tão hippie, tão volumoso e nem o tão ajeitadinho também, tá? Vou fazer o meio do caminho. Pra fazer esse... Pera aí. Pra fazer esse cachado, vocês vão precisar de um babyliss. Não precisa ser igual esse aqui. Esse... Tá rindo de onde é que é esse aqui? Porque esse aqui eu comprei há uns três anos atrás, quatro anos atrás, na Beauty Farmers. Enfim. Ele é cone, tá vendo? Mas pode ser qualquer babyliss. Só que se o babyliss for mais largo, tu pega uma mecha mais fina. Não precisa pegar uma mecha tão larga, tá? Eu já passei um protetor térmico no cabelo. E dividi o meu cabelo em dois. Pro meu cabelo é relativamente rápido, porque eu tenho pouco cabelo. Eu tenho bastante cabelo, mas o meu fio é fino, então... Vai ser mais rápido. O que a gente vai fazer? Vou pegar umas mechinhas de dois dedinhos, mais ou menos. E vou enrolar sempre ao contrário do rosto. Deixa eu ver se tá quente o suficiente isso aqui. Segura por cinco a dez segundos. E tira. Eu vou soltar ele assim como ele tá. Eu não vou segurar ele na mão e nem botar grampo. Eu vou deixar ele assim quietinho, tá? Acho que não tá bem quente ainda. Eu vou ter que esperar mais um pouquinho, tá vendo? Ele vai ficar esse cachinho assim. Não chega a ser aquele tonho-nhoi de primeira comunhão. A pontinha tá lisa. Vocês tão vendo? Vou fazer pra vocês verem direitinho. E qual é a diferença dos outros cachos que a gente faz? Que eu já tinha feito aqui, né? Aquele cacho mais de velho. É que eu começava ele mais baixo. Esse aqui eu começo bem perto da raiz do cabelo, tá? Eu não escovei meu cabelo, nem nada. Ó, a pontinha eu seguro aqui, ó. Pra ela ficar com a pontinha lisa. Tu pode perceber que a ponta do cabelo da Mariles, ela não é ondulada. Ela é mais lisinha. Ela fica espetadinha, tá? Agora até não prestei mais atenção nessa fase que ela tá mais arrumadinha. Vou prestar atenção. Hoje não, porque tá passando a novela nesse exato momento, enquanto eu tô gravando pra vocês. Deixa ele quietinho aqui até ele esfriar. Vamos pegar outra mecha. Deixa eu pegar mais de cima. Enrola, enrola. Segura a pontinha lá, ó. Aí dói os braços, né? Principalmente esse aqui que eu tenho que pegar mecha mais fina. E daí demora mais, né? A baby, eles largam e a gente passa rapidinho. Ó, toinhonha. Vem toinhonha. Vem cabelo de anjo, olha só. Vamos botar esse aqui pra lá. Pegar aqui. Ah, tu pode facilitar a tua vida, coisa que eu não sei fazer, né? E separar por mecha. Mas dá mais trabalho. Prefiro tá passando trabalho agora na hora de separar as mechas mesmo. Não demora tanto. Vamos enrolando, vamos enrolando. Vou acelerar um pouquinho, tá? Ah, senão você vai ficar com tédio. Fiz o lado inteiro. Ele não vai ficar assim, tá, gurias? Deixa ele assim até ele esfriar. Não mexe nele até ele esfriar. Ele tá bem frio, tá? Vamos lá, dica. Independente se for esse tipo de cacho ou qualquer outro tipo de cacho que tu vai fazer no teu cabelo, ou qualquer coisa que tu esteja relacionado a modelar o cabelo, segura o condicionador, tá? Tipo, usa shampoo e usa o mínimo de condicionador possível. Quanto mais liso o teu cabelo, mais pesado, menos condicionador pra fazer cacho, tá? Independente de que tipo de cacho que vocês vão fazer. O meu cabelo tudo pega, né, gurias? Então, o meu cabelo não é escorrido também. Ele nasce liso, mas depois ele vai se rebelando. Então, também é um pouco mais fácil, tá? Então, vamos lá. Outra coisa. A parte de cima do cabelo, eu fiz desde a raiz, tá vendo, ó? Desde a raiz. A parte de baixo, eu fiz só nas pontas. Por quê? Pra não perder comprimento do cabelo, tá? Então, se tu faz todo ele desde a raiz, quando o outro cabelo tá aqui. Então, não. Então, eu fiz a parte de cima desde a raiz e a parte de baixo eu fiz desde as pontas, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar um grampo aqui pra prender a parte de cima. Pra mostrar bem como é que eu fiz a parte de baixo, tá? Vamos tirar isso aqui, antes que eu perca o orelha. Ó, essa aqui é a parte de baixo do cabelo. Aqui ainda dá pra fazer ele mais em cima um pouquinho, porque fica bem na frente, né? E tem que camuflar bem. Ó, sempre segurando a pontinha, tá vendo? A pontinha eu não tô enrolando. Dá pra fazer com qualquer tipo de babyliss, tá, gurias? Já falei, mas vou repetir. Qualquer tipo de babyliss. Ó, agora aqui é a parte bem de baixo do cabelo, ó. Esse cabelo aqui tá vindo lá da nuca. Eu vou fazer ele só, ó, mais aqui a pontinha, tá vendo? Ó, não tô fazendo desde a raiz. Nem sei quanto tempo eu tô segurando. Vai depender do teu babyliss. O que faz o babyliss ser bom, gurias, não tem nada a ver com marca, com modelo, tá? Pode ser um babyliss baratinho, desde que ele esquente bem. O que faz babyliss e chapinhas serem bons, serem eficientes, realmente é a temperatura, tá? Então, sempre que vocês forem comprar, testem pra ver qual é a temperatura que ele chega. Tem babyliss que não esquenta nada, que tu consegue até encostar nele sem te queimar. Esse babyliss provavelmente não vai fazer um cacho bom. Tipo, não vai fazer teu cacho durar. Volta pra cá, né? Ó, a parte de baixo do cabelo aí. Já vou soltar a parte de cima pra continuar fazendo. Tá vendo como o lado de lá já baixou? Ele vai esfriando, ele vai sentando. Se tu bota a mão, já era. Não pode botar a mão enquanto o cabelo tá quente, tá, gurias? Se tu botar a mão enquanto o cabelo tá quente, vai estragar tudo. Agora essa parte aqui a gente faz desde a raiz. Mexe as bem finas pra fazer desde a raiz, pra ficar um cachado um pouco mais natural. E sempre enrolando de contra o rosto, tá vendo? Ou contrário do rosto, né? Tem que... Vai dar braço pra conseguir fazer cacho no cabelo. Porque olha, dói, vou te contar. Deus doida, Deus doida. Cara, ficou a cara da minha mãe com esse cabelo. Minha mãe tem cabelo assim, natural, né? Tinha, agora ela cortou bem curto. Pronto, tá? Olha a diferença de um lado pro outro. Olha como esse aqui já baixou e esse aqui ainda tá armado. Então esse aqui também vai baixar. Deixa quietinho, não bota... Não bota, não, no cabelo. Deixa eu ver se não ficou nada aqui atrás pra fazer. Não, tá tudo crespo. Deixa eu ver. Tudo crespo, tá? Posso desligar aqui, então. Aí é o seguinte. Vou ajeitar essa franja. A inspiração inicial, ela faz a franja também, né, gurias? Eu não posso fazer porque a minha tá muito curta. Cortei demais. Vou fazer só uma volta. Vou fazer só uma voltinha aqui, ó. Só pra emendar com o cabelo mesmo. Aí. Aí, ela usa o cabelo repartido no meio também, né? Mas com essa minha franja tosquinha aqui que tá curta, não vai dar certo. É. Tem que ser pro lado, meu. Tá, mas ela usa no meio. Mas enfim, é uma inspiração mesmo, né? Tá. Ainda tá um pouquinho morninho aqui. Ainda não podia mexer. Mas já vou botar um pouquinho no meu finalizador. Sim, ó. Pode ser um pouquinho de óleo pra tirar o arrepiado. Pode ser um creme pra pentear. Pode não passar nada também. Pode ser só um spray de brilho. Eu vou usar esse spray aqui, ó. Perfeto finalizador de luxo. Ai, que chique. É óleo de argã e semi de lino. Esse aqui é lá da cabelo de princesa, tá, gurias? E eu gosto dele quando eu faço cacho, porque eu consigo dar bastante brilho no cabelo sem desmachar meu cacho, tá? Agora, assim, ó. Um rinite. E agora, assim, ó. Eu vou começar a bater um pouco o cabelo. Primeiro, pra ele não ficar tão ajeitado. E segundo, pra esse cacho não ficar tão definido, tá? Só se tu não gosta de cabelo muito volumoso, daí tu não bate, tá? Deixa ele abrir sozinho. Eu gosto, chiquérrimo. Acho que eu fico a cara da minha mãe. E eu gosto, olha como fica bonito. Tá vendo? E no meu cabelo dura. Eu vou dormir com ele e amanhã de manhã eu vou acordar com ele assim, vocês acreditam? Porque meu cabelo... Você sabe, né? Onde tem mecha. Aqui na raiz, que é a cor natural do meu cabelo, ele não fica muito. É... porque é hidratado. É hidratado não, é... Natural, né? Dei não é tão ressecado. Mas é isso, vocês viram que fácil. Ficou parecido com a minha inspiração. Pouco lembra, né? Só porque é loira mesmo. Mas ficou a dica ainda pra quem gosta de um cabelo mais volumoso. Já gravei vídeo com o cabelo assim, vocês gostaram. E como é um vídeo rapidinho, achei que vale a pena trazer um vídeo a mais essa semana. Certo, bonitas? Espero que tenham gostado e que aproveitem as dicas. Duvidas, luceneferrais.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!